Bom, acho que todos nós passamos por momentos que são difíceis na vida em que a gente percebe que nem sempre a vida flui ou a vida ocorre ou as coisas acontecem como a gente gostaria mas acho que são poucos os momentos que a gente realmente se pergunta por que a nossa vida não está fluindo por que não está acontecendo as coisas de acordo com a nossa vontade quando eu recebi esse livro eu achei interessante porque justo fazia, de certa maneira, uma conexão com a vida que eu estava vivendo no meu momento e eu achei interessante eu começar a ler esse livro para ter uma ideia, procurar algumas respostas e no livro, é engraçado, o que eu acho bem bacana no livro é porque ele não dá resposta ele te dá alguns caminhos, alguns valores que você pode adquirir ou que você pode aperfeiçoar para você fazer a sua vida fluir e você continuar numa vida mais bacana como diz o próprio livro no começo, que as pessoas, tem muita gente competente tem gente que faz todas as coisas certas, as pessoas que se esforçam e mesmo assim a vida não flui e o livro, a busca do livro inteiro em relação a isso é você procurar onde é que está esse erro por que a vida das pessoas não flui quando elas têm tudo para fluir e aí quando eu comecei a ler o livro eu comecei a perguntar comecei a me perguntar, na verdade, comecei a perceber que era muito mais óbvio do que eu imaginava seria me questionar o tempo inteiro e seria ser um pouco mais consciente ou o mais consciente possível e comecei a ver que a consciência fazia parte do fluir que a consciência ela fazia com que você, de certa maneira, pudesse encontrar o seu rumo e com perspectiva, com coragem, com um montão de outros valores que movimentam o ser humano eu acho que começaram a me ajudar muito além de ser pessoal, eu acho que ele depende muito da interpretação de cada pessoa que lê ele eu li o livro e eu entendi que eu precisaria ser mais consciente e mais audacioso e ter mais metas assim minha vida fluiria eu recomendaria para pessoas em que precisam de humildade recomendaria para pessoas que precisam reconhecer os próprios defeitos e as pessoas que se sentem um pouco perdidas mas que não significa que elas sejam menos ou mais por isso para pessoas que estão crescendo, amadurecendo que gostam de se perguntar e gostam de ir atrás das coisas